Música Bem vindos a mais um Chapéu do Presto No programa de hoje eu trouxe mais um Chabute O último Chabute lançado pelo Pipoc Nankin Que é museu E também o último Chabute lançado pelo Chabute Lá pela Glenar Na França Isso aqui foi lançado em Abril de 2023 E agora o vídeo está se tendo ao ar em junho De 2023 Então foi bem rápido A negociação, a tradução, na verdade já deve ter sido Negociado antes Para ser publicado aqui no Brasil É uma publicação, mais uma publicação legal Daquela coleção lombada Mais arredondada e tal O mesmo esquema Que o Pipoc Nankin vem trazendo É uma história bem interessante Assim, eu vejo Várias pessoas comentando que gostam Ou não gostam do Chabute Eu acho a narrativa dele interessante A narrativa dele muito mais Contemplativa Não importa o tipo de história que ele vai narrar Mesmo o Moby Dick Mesmo lá o Landru Existe essa pegada de contemplação no autor Que aqui é extremamente Que aqui é extremamente imerso Nessa contemplação A gente está visitando um museu É uma versão mais Dramática talvez Não sei se dramática seria a palavra Mais melancólica Mais contemplativa E uma noite no museu Não existe toda aquela aventura das peças criando vida E quase destruindo Nova York Mas as peças criam vida sim E elas começam a entrar em discussões existenciais Sobre o que elas são E sobre o que são Essas pessoinhas que vêm todos os dias Olhar elas Segurando retângulos que ficam hora na cabeça E essa hora as pessoas mostram Para a tela Para uma estátua Para uma pintura Uma telinha retangular Que ninguém sabe O que que é O que que significa aquilo Então é uma história Interessante De costumes e descostumes Sobre peças Sobre obras artísticas No museu de Paris Não é o Museu do Louvre Eu quero pegar uma imagem aqui Logo no começo Tem uma panorâmica melhor Que vai mostrar Aqui é o Museu d'Orsay Ela é uma construção enorme Reúne principalmente Obras de arte do final do século XIX Meados do século XIX Início do século XX Pega aquelas vanguardas Aqui a gente tem vários artistas Entre eles o Renoir O Degas O Van Gogh Tem inclusive a pintura Talvez uma das pinturas Mais famosas do Van Gogh Que é o autorretrato dele Deixa eu ver se eu encontro aqui Tem um momento Que eles até param Para ficar discutindo Na frente Do autorretrato do Van Gogh E essa E esse museu também A própria estrutura dele Essa estrutura de ferro Ela É uma obra de arte Por si só Ela foi construída em 1800 Foi inaugurada Pelo menos em 1898 Dois anos antes Da grande Da grande exposição universal Que ocorreu em Paris Mostrando várias evoluções tecnológicas Da virada do século A virada do século de 1900 1800 para 1900 Tinha muito dessa Dessa pegada do futuro O que o futuro nos reserva Um futuro grandioso Um futuro de grandes construções A nossa virada do século foi mais Foi mais digital Acho que o grande medo O futuro apontou O que o futuro apontava No final do 19 E essa virada para o 20 Das grandes descobertas Das grandes descobertas Na virada do 20 para o 21 Parece que a gente estava com medo Na verdade do bug do milênio Enfim, cada virada do século Com a sua Com os seus avanços Com os seus medos Mas essa aqui É o autorretrato do Van Gogh Vocês devem conhecer De vários Outros locais Enfim Esse edifício Ele virou uma estação de trem Uma estação de trem Entre cidades Depois Virou uma estação de trem Só para Mais local Até ser fechado em 75 E em 77 Virou um museu Então desde 77 A gente tem Esse museu em Paris Com obras de arte Bem legais Assim Se quiserem conhecer Saber um pouco mais Sobre Sobre a obra Vale a pena pesquisar Mas o vídeo Do próprio Pipocchi Nanquini Os editores lá Comentaram Sobre Como que é Visitar ele Fisicamente E deve ser Bem interessante Bem Eu gosto de museu E nessa No meio Dessa Dessa narrativa A gente vai encontrar Alguns exemplos De pessoas Que visitam museus Os funcionários Que ficam o dia inteiro Parado Como se fossem Peças do museu Eles mesmos Invisíveis Comparado com As obras de arte Que estão sendo expostas Pessoas que estão lá Sem querer estar Crianças Que foram Levadas pela escola E só querem ficar No celular Professores de saco cheio Dos alunos Ou Outras Que estão Em grupos Aqueles grupos Tipo o CVC Que passa super rápido Você tem cinco segundos Para tirar foto E sair correndo No meio No meio desse grupo No meio desse grupo Sempre tem alguém Que realmente quer ficar Vendo as obras Aí fica correndo De um lado para o outro Então é meio que Acaba sendo um estudo Antropológico Dos visitantes De um museu Existem vários exemplos Vários tipos de visitantes E é bem engraçado Eu estava procurando O carinha que sempre fica Para trás Na fila Mas não sei Se eu vou Se eu vou encontrar E aí no meio disso Entre uma parte Entre as visitas E outras visitas A gente acompanha Essas peças Essas estátuas Esses bustos As pinturas Conversando entre si Olhando pelo relógio O que acontece lá fora O que é Quem são essas pessoas Que ficam andando Em enormes retângulos Ou Outros Veículos estranhos Que são Quadrados Com duas rodas Que normalmente As pessoas caem Nessas duas rodas Porque elas continuam Andando nessas duas rodas São discussões Bem interessantes Tem uma estátua Aqui inclusive Muito Intrigada Com o banheiro Todo dia Ela vai Entra no banheiro Do museu E começa a mexer Tentar entender O que é Aquele pedaço De papel Que fica Exposto Em várias paredes Ou então A descarga É bem engraçado Essa Não sei se é Inocência Mas esse desconhecimento Afinal No fim Eles não são humanos Eles são Representações Feitas em pedra Representações Feitas Em óleo Óleo sobre tela E essas coisas Então Elas representam seres humanos Mas elas não são humanos O que elas conhecem Da humanidade É esse contato Que elas têm No museu Ou o contato Que elas tiveram Ao longo do tempo Do momento Que elas estavam sendo Feitas Outras Tem outras reações Animais Como esse urso Polar Que fica dormindo A noite inteira Anda de um lado para o outro Depois cai no sono Até o momento Até que ele fica Contemplando Um quadro De uma Uma cena Da Antártida Talvez Antártida Antártica É um local cheio de gelo Que talvez Em alguma Memória Existe alguma memória Dele pertencer Aquele lugar É bem É bem engraçado Outros Outros elementos interessantes São Uma A gente vê aqui O carinha que fica Sempre para trás Querendo ver Os quadros E nunca deixam ele Apreciar o quadro Com o tempo necessário E tem um Um quadro Que a gente só descobre No final O que que é O que que significa Esse quadro Mas as pessoas passam Olham para ele Olham com Ficam com vergonha Talvez De olhar Olham de um lado Para o outro Algumas dão risada Outras ficam horrorizadas E essa Esse quadro A gente vai descobrir Só no final O que que Do que que ele é A gente está vendo Através da visão Do quadro É bem É um dos Um dos elementos E Bem A gente vai Ver justamente A passagem do tempo Acho que bastante Demarcada Por um cachorrinho Existe um cara Que passeia Do lado de fora Do museu Todo dia E as Algumas estátuas Ficam olhando Algumas pinturas Ficam olhando Para esse cachorrinho No começo Ele é bastante ativo Corre de um lado Para o outro E cada vez mais Ele vai ficando lento Ele usa essa coleira Esse abajur Porque ele deve ter feito alguma Passado por algum procedimento cirúrgico Talvez E Até que ele Não aparece mais O cara não aparece mais Bem A gente que está desse lado Sabe que O tempo passou Sente Que o tempo passou E O cachorrinho morreu Provavelmente Spoiler O cachorro morre E bem Para as estátuas Para as Pinturas Eles não entendem Muito bem O que está acontecendo Alguns sabem Que Nossa O tempo passa E nós somos imortais Mas a nossa imortalidade Também É uma É uma prisão No ponto Que a gente está sempre preso Nesse Nesse museu Peças novas Que chegam Que não entendem Por que elas conseguem falar Por que elas conseguem se mexer O que que dá permissão Para eles Fazerem isso É Legal É uma Uma narrativa Bem interessante Existe uma divisão Até em Capítulos Escondida As primeiras 50 páginas É uma história muda É uma história Que a gente vai acompanhar A visão Dos Das pessoas visitando o museu E com o tempo E com o tempo a gente vê Como que Dia a dia Algumas coisas estranhas Começam a acontecer Até que Sim As peças Elas estão se movimentando Estão indo de um lado para o outro Estão se apaixonando Estão conversando Estão se divertindo De uma forma ou de outra Ou sendo apenas ranzinzas Umas com as outras E aí a história se desenvolve Sempre nessa Nessas idas e vindas Nesses dias E noites E aí Bem Essas primeiras 50 páginas A gente pode dizer que é o primeiro capítulo Mudo Depois A história começa a apresentar Cada um dos personagens E aí A gente vê Essa Esse recorte De um momento De uma década Talvez No museu De De Paris Enfim É uma história Gostei Gostei bastante A versão A edição está muito bonita A questão capa dura A própria capa Ela é bastante Bastante bonita Gostei do conceito Que foi Foi utilizado Pelo jeito Não foi A versão original Não é essa capa Aqui diz Aqui tem o pessoal Que faz As A editoração E tal E enfim Eu acho que A única coisa que faltou E eu não vou ser chato De toda hora Falar Ah, faltou um texto Introdutório Para falar sobre o museu Por exemplo A história do museu Eu gosto disso Eu acho que deveria ter Mas não vou falar Sobre isso especificamente Eu vou falar que Pegando o estilo Ou a O design Editorial Da editora Pipoca Nankin Eu sei que são Produtos um pouco Diferentes Mas a editora Pipoca Nankin Tem todo um trabalho Bem interessante Em alguns mangás históricos De fazer o glosário Glosário que vai falar O que representa Cada período Quem é aquele personagem Quem é aquela obra artística Eu acho que nessa obra Museu Seria interessante Ter Umas Duas Três Quatro páginas Até O número de páginas Necessário Para falar O que é cada obra Não o histórico De cada obra Mas tipo A gente vai passando Página 1 Página 2 Quem são Essas Essas estátuas Essas Tal pessoa Em tal época Ela é de mármore E pronto Olha isso Tem o Retrato Autorretrato do Van Gogh Olha sobre tela Data que foi Data que foi feita Van Gogh E pronto Eu acho que isso É uma linha Para cada obra Que foi feita Aí você coloca A página que ela está E pronto Você coloca Num glosário Num tipo Por número de páginas Ao invés de ser Em ordem alfabética Até facilita Na hora de você ver Cada uma dessas obras Eu entendo que Quando o Chabuté Faz isso E lança Na França Ele funciona Quase como um convite Ó Vá no museu Do Orsay Para Do Orsay Le Musée Orsay E meu francês Não existe Mas Le Musée Orsay Para conhecer Essas obras Veja elas Tomando vida Na sua frente Porque A partir do momento Que você vai no museu Você vê Você tem essa Proximidade Aqui no Brasil A gente não tem Essa oportunidade A gente não tem Essa oportunidade De chegar com o catálogo Lá no museu E ver Ah, essa obra Tá obra Esse aqui Eu não sei o que Porém Porém A gente tem A possibilidade De O próprio A própria revista Proporcionaria isso Eu acho que um Glosário Seria interessante Uma outra possibilidade Já que não foi feito Não foi colocado Glosário É entrar no site Do museu Procura No museu Museu Do Orsay E lá vocês vão encontrar Várias das obras Eu não lembro se ela tem Ela fala sobre os artistas Que estão expostos E tal Eu não lembro se tem Um passeio Digital Para ela Alguns museus tem E vale bastante a pena Conhecer esses museus No mundo inteiro Através desse passeio digital Mas Entra no site Vai procurar Quem são os artistas Eu acho que vocês vão Vai complementar bastante Esse museu Enfim Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assine o canal Assine o chapéu Do Presto Facebook Me sigam no Instagram Na arroba o Presto Gráudio A gente fala sobre filmes e séries Todos Quase todos os dias Com desenhas novas Tem o link da Amazon O museu Vocês encontram pela Amazon Então procura lá Compra pelo meu link Que vai me ajudar muito A sempre trazer coisas novas Como o Museu do Xabote Por exemplo Tem também O Fortaleza Quântica Que é o podcast Onde eu, o Mixo Meu A gente guarda sobre filmes e séries Quadrinhos Faz entrevistas Faz várias recomendações Então são episódios De certa forma temporais Procura no Spotify Anchorage De qualquer outro agregador de áudio A gente se vê no próximo episódio Comentem se vocês gostam do Xabote Leram o Museu Gostaram, não gostaram Tem expectativas pela revista A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos E a gente se vê no próximo episódio A gente se vê no próximo episódio